Vão pro caralho! Vai jogar aí pra cedo. Deixa ele pegar. Deixa ele lá. Ah, corre muito. Que cara é aquele? Sonata. Velógico. Sonata. É aquele serenata. O serenata. É aquele serenata do amor, viado. Fecha, 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 fecha. Não, não é isso não. Pode ser polícia, caralho. Pode continuar, hein? Vai, 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 vai. Sim, ele botou o dedinho. Vem embora, viado. Não vai, não. Galera, pô. O carro dele não tem final não. Vão de caminhões. Vão de caminhões. Já era. O cara já tá 600 aqui, já. Ai, com certeza. Fariou, Fariou. Fariou. Ai, meu Deus do céu. Acho que sim. Faz isso não. Maior, mini no banheiro. Faço não, LT. Faz isso não... Não dá não. Freia, freia, freia! Não tem moção pra nele! Não tem moção pra nele! Vai! Esquerda, esquerda! Direita! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai dar ruim, vai dar ruim! Tô falando, ó! É! O cara tá bom demais! Porra, lógico! Vai devagar, cara! Vai devagar ainda! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O cara deve estar desesperado aqui! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu vou ver porque... Ele vai ver por conta do caralho atrás da gente! Ele vai ver por conta do caralho atrás da gente! Ele vai ver a passagem! Ele vai ver tudo! Deixa ele passar, pô. Ele tá aqui atrás? Qual é, pô? Conta do caralho. A gente vai pegar agora na cidade. Aí ele falou. Beleza. A professão de polícia maluco. Tá vendo? Tá vendo? Vem mandando um preado. Play, play, play. Se você tem visita. Se desocupar, se desocupar. Se desocupar, se desocupar. Abre, ó. Ele vem na hora. Ó, tá crescendo. Vai devagar, filho. É. Tô falando, te quero... Pre, pre, olha. Ó, ó caminhão, ó caminhão. Puta que pariu. O General não ganha isso na câmera pra agarrar quando eu vou lá. O menino da cor de barriga aqui, tio. Ó, ó. Ó. Olha ele vindo, fiado. Caralho. Aí tá vindo virado e não girar. Olha aí, Rodrigo. Olha pra frente. O governo, pô. Puta que pariu. Parou, 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 parou. Ih, deu ruim. Lógico, viu? Caralho. Deu ruim. Olha a merda da bola. Ah... É... Puta que pariu! Pệchange. Bem, tira que venda, pade. Psaque. Pé due favourite gada. Eu tô todo suado aqui na bunda, no pé e tudo Porra de frente com o caminhãozinho dele cê escudeu Tá vindo por conta do caralho 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 Olha lá Não, caralho Não pode ser por conta do caralho Não, não pode ser por conta do caralho Eu tô morrendo Olha ele colado É É É corda, é corda Ah, é o que? Nem sabia que ele ia 60 hein, cara? Ih, como o carro Fudeu falar Só anda muito Caralho Ele parou, né? Ele peidou Peidou não Peidou. Não tem coragem pra fazer as manobras todas que tinham que fazer. Peidou. Tem carro, mas não tem braço. Ele tava sozinho no carro também. 10 por 5, né? Exato. Só o Mauricinho depois se cagou, ficou pô. Certo não. Não tem agora. Não tem agora.